Ya, 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 que ageus? Ele é que for! É o melhor! Esse é o perdão! Si, Senhor! Verde! 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 Grupo Pênix, Grupo Pênix. Por aqui, por allá, Grupo Pênix a ganhar. Con os braços, con os pés. Por aqui, por allá, Grupo Pênix a ganhar. O navio, alabao, a na chul e escancurrao. Ocareños, ocareños, blá, blá, blá. Uma verdadeira fiesta deportiva e multicolor se viviu em meio do Campamento Nacional de Hogares Juveniles Campesinos. A união, o trabalho, a competência sana e o valor da amistade se visibilizaram na jornada. Estes jovens não se conheciam ao longo do ano. E chegam no sábado e no domingo na primeira actividade, já se integram, já se conhecem, já nos formamos em equipos porque é uma família, uma família que se chama Hogares Juveniles Campesinos. E como todos assistemos em diferentes zonas, com diferentes ideologias, creencias, culturas, saberes, então estamos formando em uma filosofia cristiana, agropecuária e recreativa e isso é o que nos une. Em desenvolvimento de competências em várias disciplinas tuvieron lugar durante o lunes 7 de outubro o atletismo, futebol, futebol de salão, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez e outras actividades afianzaron o trabalho em equipos e o desfrute do encontro. Niños, niñas, adolescentes e jovens demonstraron o valor do trabalho em equipos. Isto nos permitiu desenvolvermos e descobrir novas habilidades, entregarmos con niños de outros municipios, o que nos permite desenvolvermos e ampliarnos mais tanto em cultura como em personalidade. Por exemplo, eu vengo com dois meninos desde Alejandría e não dormíram por madrugar, ahogar futebol, micro e há muitas actividades que podem realizar e, de fato, é muito bacana porque, ou seja, fazemos de tudo, aqui ninguém se queda quieto, é muito bom. O balão, a pista e a cancha, os escenarios ideais para compartilhar, deixar vivencias únicas e inolvidáveis, cada um indistintivamente do color da camiseta de jovem, marcou o triunfo ideal para lograr que estes soñadores habitantes do sector rural sigam construindo o futuro e as melhores oportunidades.